Bem vindos ao Gamer Coffee Break, bem vindos a mais um vídeo galera, Bruno na área trazendo mais um vídeo de notícias, a volta definitiva dos vídeos de notícias no canal, a pedido de alguns, reclamação de outros e também vi que é legal fazer e que muita gente tem curtido e tem bastante visualização. Até comentei com alguns amigos como o Manuá do Vida Loca Channel que também vai trazer bastante vídeo de notícias no canal dele, vou deixar o link na descrição, um ótimo canal para vocês acompanharem galera. Seguinte, vídeo rápido, vídeo extra aqui no canal, vamos falar sobre as DLCs do Battlefield 4 que foram divulgadas ontem na Gamescom na conferência da EA Games, todos os nomes, todas as DLCs que vão sair para Battlefield 4. A primeira vai ser a Shiny Rising, onde vão ser batalhas que vão acontecer na China, que vai estar disponível já em dezembro de 2013, tá? Essa primeira expansão, inclusive eu comprei na pré-venda, o Battlefield 4, vai vir com essa primeira expansão já inclusa, não sei como vão ser as outras, se vai ter que comprar o Premium novamente, igual foi no Battlefield 3. Mas enfim, se tiver vou comprar, não tem problema, eu curto muito Battlefield e vou comprar, certeza. A segunda expansão Battlefield 4 é Second Assault, a DLC que vai incluir 4 mapas de Battlefield 3, olha só, recriados com a nova tecnologia da Frostbite 3, e vai ser disponibilizada inicialmente para Xbox One, na verdade. Vai ser já para o Xbox One, vai ser primeiro para ele e depois vai sair para os outros consoles, enfim, PC, não sei se vai sair junto, enfim. Mas beleza, a terceira, né, a Naval Strike, que a DLC trará experiência de combate no oceano e na água, e eles citam aí como exemplo a Armada da China. Ok, vai sair no ano que vem, 2014. A quarta vai ser a Dragon's Tief, que é Tief, acho que fala Dragon's Tief. Nos Estados Unidos, contra-atacarão em mapas urbanos, e vai ser disponível no inverno, no meio do ano que vem, 2014. Então é bem provável que sejam mapas mais fechados, né, mapas urbanos, cidades, bem legal, promete. E por último, a quinta expansão vai ser a Final Stand, que eles não sabem ainda o que vão fazer. Tá, então vamos ver aí o que vai rolar, ainda não foi definida essa quinta expansão. Então, beleza, isso sobre Battlefield 4, além disso, tem novidades que eu citei no vídeo de ontem, confiram algumas novidades que eu falei do Battlefield 4. O que mais? Bom, Playstation 4, foi anunciada a data de lançamento do console, que será no dia 29 de novembro. Então, vamos guardar as nossas moedinhas, guardar o nosso salário, enfim, os trocados, pra poder comprar. Que, bom, tomara que isso é barato, mas vai ser meio carinho, acredito que vai ser salgado, né. Bom, outra coisa que tá rolando de fundo, aí vocês devem ter percebido, imagens do Playstation 4 e a evolução do console que a Sony mostrou, que a Sony apresentou ontem na conferência na Gamescom. Então, essa foi a evolução aí dos consoles, mostrando os gráficos, tudo que mudou, tudo que foi aí rolando ao longo do tempo, ao longo dos anos, ok? Beleza, galera, confiram aí mais um pouquinho, mais um trecho aí desse vídeo e aguardo vocês aí no próximo vídeo aqui no canal, o Gamer Coffee Break. Ah, uma coisa, vocês perceberam que tem uma música diferente rolando de fundo, né. Vai ter algumas novidades aí no canal, essas musiquinhas. Essa música rola nos anos 20, tá, a música da década de 1920, um tema diferente aí pro canal, beleza? Espero que vocês tenham curtido, deixem o seu like, o seu comentário, o que vocês acharam de tudo isso aí. E até as próximas notícias. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.